Prefeito, vamos entrar agora na área de infraestrutura. Nosso município também deu um avanço muito grande nessa área também. Que bom, Cristiane, que você está vendo dessa maneira aí que nosso município deu um avanço. E é verdade, eu sou suspeito para falar, mas quando você visita as linhas, quando você visita o Vale de Salvação, como foi feito através da Ronda Com, do DENIT, o Aterro de Salvação, que ficou um problema mais de 15 anos, sempre as pessoas ficando ilhadas, esse ano nós não tivemos, graças a Deus. Então a Prefeitura vem acompanhando, buscando, quando é no município, aplicar nas áreas rurais, na área urbana. Quando é na área federal, estadual, ela tem acompanhado, buscado recursos em todas as esferas e cobrado para aplicar a nossa população. E eu fico feliz de falar dessa área, porque nós estamos investindo, e vamos investir muito mais ainda, porque nós entendemos que a área rural é que sustenta a nossa cidade. Nós entendemos que nós precisamos melhorar muito mais ainda as estradas do âmbito do campo. Por isso que esse ano nós vamos estar investindo com equipamento, com melhores condições, porque deixamos de cuidar da BR, o ano passado, e esse ano nós vamos dedicar as nossas linhas vicinais, com mais condições, com mais equipamento, através do governo do estado, através da própria arrecadação do município. Vamos estar adquirindo daqui a uns dias máquinas, vocês vão estar acompanhando, nós vamos estar entregando essas máquinas. E nós avançamos muito. Nós tivemos colocado alguns números no nosso plano de governo, e nós temos cumprido, em todas as áreas. Nós já cumprimos, no plano de governo da nossa limitação, mais de 60%, 70% daquilo que propomos já. E na infraestrutura, na área rural do nosso município de Chico Unis, eu posso citar para vocês, vocês estão me acompanhando ali, tanto no Vale do Salvação, ali na BR, tanto quanto ali no Vale do Rio Lambaria, ali no Projeto Sol, nós se passamos por três gestões, todas prometeram que iam mexer. Nós estamos concluindo, estamos fazendo lá um aterro, mais de um metro e meio, ponte nova, fazendo ponte seca, para que a água que ficava represada não tinha para onde ir para que a água possa passar e não deixar mais o pessoal do Vale do Lambari, do Rio Lambari, que dá acesso ao Projeto Sol. Não tem dúvida. Outro dia eu vi as pessoas criticarem, Ah, está lá na lama. Mas, gente, nós nunca paramos de trabalhar, nem em janeiro, nem em bezebo, nem em fevereiro, nem em março, sempre trabalhando na área rural, e das vezes ficando há semanas e semanas com a máquina parada, porque não nos dava para trabalhar com chuva. Mas agora, pude observar ontem, você acompanhou comigo no outro dia lá, está lá praticamente, acho que devemos estar terminando amanhã ou depois daquilo ali, que vai ficar um problema para 10, 15 anos sem ter necessidade de mexer. Esperamos, quando for mexerá, teremos condições, esperamos ter condições de fazer ponte de concreto. Meu Cristiano. Outra dificuldade dos moradores aí da zona rural era a questão de morros, né? No período de chuva ficava impossível realmente a passagem ali, o transporte de produtos. A Secretaria de Obras também, em parceria com a Prefeitura Municipal, ela realizaram, então, o rebaixamento dos morros, né? Olha, Cristiano, nós rebaixamos vários morros. Na linha 24, se não me engano, foi seis ou sete morros. Na linha 24, no projeto, ali na Rosa e Saron, ali na linha G1, aqui em Magro Vila, e vamos continuar fazendo esse ano. Coisas que, como eu falei para vocês, sempre a população sonhava em ter uma gestão poder mexer nessas serras, nesses morros. E nós fizemos alguns deles neste ano passado, este ano. E este ano nós vamos avançar mais ainda. Mas nós, este ano, nós não vamos estar com as condições de poder fazer o serviço melhor. De poder patrolar, cascalhar as linhas melhores, para que cada dia que a gente passa, cada ano que a gente passa, cada período de seca que a gente consegue fazer o serviço, sempre fazendo melhor do que o outro. Para que vá diminuindo. Claro que nunca vai acabar, sempre vai estar continuando os problemas. Mas quando a gente vai fazendo um serviço definitivo, a gente vai diminuindo o desgaste. Então nós estamos investindo muito nessa questão de serras e morros. Ponte, fizemos mais de 350 ponte. Ponte, que eu falo, acima de 4 metros, 25 metros, como você tem acompanhado. E vamos estar continuando fazendo aí agora, com equipamentos que vamos estar recebendo este ano, fazer melhores ponte. Nós tivemos aí agora o começo da safra, do nosso município de coloniza de café, a safra de gado, também a safra de madeira. E nós demos prioridade para aquelas linhas que tem o transporte escolar. Agora, temos prioridade para aquelas linhas que estão tirando a sua safra. Mas não é suficiente, a equipe da Previdor não é suficiente. Nós ainda temos 3 ou 4, 5, 6 pontes caídas. E nós temos uma equipe reduzida, a uma média de 12 homens. Cada equipe trabalha com a média de 6, 7. Então é muito difícil dar conta disso. Mas nós estamos com condições de estar sempre convicto, de sempre estar trabalhando para o homem do campo, para que ele possa ter mais tranquilidade de viver. Dizer para você, Cristiane, que vamos continuar lutando. Para o governo federal, do governo do estado, para que possa ser investido um recurso no homem do campo. O nosso município de coloniza tem mais de 4.500 produtores rurais, que precisam do apoio da administração municipal, que precisam do apoio do governo do estado, do governo federal. E nós vamos estar buscando sempre o apoio, sempre cobrando para ajudar o nosso produtor lá na área rural. Ok. Quanto ao projeto, ao programa Luz para Todos, Coloniza vai ser beneficiado com esse programa? Olha, Cristiane, eu tenho feito várias reuniões. Eu estive de semana atrasada em Puiabá, junto com a assessoria jurídica do município de Coloniza, junto com o sindicato rural, junto com o vereador, junto com o secretário da agricultura, lá falando na Energiza, na rede semática, com o Carlos Gabriel. Onde foi colocado, ano passado, para nós, 669 ligações que iam se fazer na área rural, no nosso município de Coloniza, teve um corte e agora ficou liberado 227. Na qual recebi hoje, na gabinete da prefeitura, o Fernando, que é responsável da empresa que pegou esse serviço para fazer, vai estar fazendo uma plancha com 94 propriedades para começar ali no projeto Sol. O projeto Sol, esse ano, começou, graças a Deus, Cristiane, com conquista. Conquista da terra, conquista do patrulhamento, conquista das pontes, conquista de energia, que está lá, chegando lá, fazendo. E aí, no decorrer dessas planchas, são cinco planchas, a primeira é de 94, e aí depois a Energiza vai terminar essa plancha e passa para a outra linha, que é o projeto Sol 1, o projeto Sol 2, Sol 3, Sol 4, e outras linhas que eu não tenho para te falar aqui agora, ainda com o número. Mas então, na infraestrutura na área rural, o projeto Sol hoje está de parabéns, Sol vai brilhar esse ano, viu? O projeto Sol vai brilhar lá, vai ser iluminado, e a gente fica feliz com isso. Eu estive em Brasília, Cristiane, no mistério de Minas e Energia, cobrando a luz para todo o nosso município de Coloniza. Estive na ANEL, que é a agência nacional que regulariza a energia, e nós pedimos, fizemos o pedido para a ANEL, para o Ministério da Minas e Energia, para que possa universalização da energia no município de Coloniza. O que quer dizer isso, Cristiane? Que pela ANEGISA, até 2017 tem que ter energia em toda a área rural do nosso município de Coloniza. E nós estivemos lá, reforçando esse pedido para o Ministério da Minas e Energia, e para a ANEL, e para a ANEGISA. Agora, o mês que vem, final do mês que vem, vai ter uma audiência, uma assembleia, um gestor, um comitê gestor, onde se reúne a ANEGISA, a ANEL e o Ministério da Minas e Energia. E o Ministério da Minas e Energia está convidado para tratar desse assunto, para colocar energia no campo para a população de Coloniza. Esperamos ser contemplado. Nós temos hoje mais de 3.200 pedidos de ligação na área rural, Cristiane. E aí E aí E aí E aí E aí